Pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora Com a senhorinha linda, coisa mais linda do mundo Fazendo 80 anos, linda Acompanha com a gente essa loucura de amor Vamos ver que legal, se liga Uma salva de palmas para a nossa melangeada Agora para a gente começar essa festa Vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Georgina, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas para ela Pode bater palmas aí, pessoal Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas para a família Homem eu vou contar com a participação de todos Palmas para a galera Eu queria que vocês ficassem bem juntinho com a Georgina Que se ela desmaia ela não cai no chão Todo mundo bem juntinho, junta mais pessoal Máximo que vocês puderem Isso, lindo Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Eu Antes de começar essa homenagem Se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal Posso? Eu morava na Penha E a minha mãe tem 80 anos Meu pai tem 84 E eu acabei me mudando Para a rua da casa deles Para estar cuidando dos meus pais Eu aluguei o meu apartamento na Penha E aluguei uma casa que tem uma portuguesa Que é minha inquirina E é maravilhosa E eu estou comendo tudo quanto é coisa de Portugal Porque você não faz ideia Eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui Porque Ganhei camisa do Portugal Do Porto De Praga Tudo quanto é time que você puder imaginar Do Porto Do Porto E E quando eu vim Comentei que ia fazer a sua homenagem Eu mostrei as músicas Para Para a minha amiga Portuguesa Que por sinal também tem a mesma idade que você Começou a chorar Com as músicas que Enfim Músicas eternizadas O que eu posso dizer para você minha amiga É muito simples Primeiro Você tem o privilégio De conhecer o significado da palavra Família Amor E amizade Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A maioria das pessoas Geralmente elas olham para mim Para o meu carro Para a pessoa que está recebendo a mensagem E a maioria das pessoas Tem só assim Meu Deus Que mico Que vergonha Deus me livre Receber um negócio desse Se fizer um negócio desse Para mim eu nem apareço Mas Eu sempre falo para essas pessoas Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber Porque ninguém Vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro Com um homem Ou com uma mulher Que não merece Para receber esse tipo de homenagem O homem tem que merecer A mulher tem que merecer Não é qualquer mulher É a mulher Não é qualquer homem É o homem Quando eu faço loucura de amor Minha amiga Eu gosto muito de fazer uma loucura de amor Como se fosse para mim Então o que eu odeio fazer Uma coisa que eu odeio fazer É fazer a pessoa pagar a mim Com eu passar vergonha Só que eu sou uma pessoa Extremamente observadora Eu gosto muito de fazer uma loucura de amor Pessoal Eu gosto muito de falar Falar, falar, falar E eu sou muito observador E quando me chamaram Para te dar esse presente Uma das coisas mais legais Foi ninguém Literalmente Ninguém Me dar o nome das pessoas Que estão te dando esse presente Por quê? Porque eu acredito que esse presente É de todo mundo que está aqui E talvez até de algumas pessoas Que não estejam E isso eu achei Genial Eu acho que isso já mostra A força da palavra família Amor E amizade na sua vida Eu não ia te falar Mas como Meu nome é Nelson É um nome fofoqueiro Eu vou te falar Eu tenho um canal na internet Que somando as minhas redes sociais Há mais de um milhão de seguidores Eu já tenho até a paquinha do Youtube A tchauzinha ali Estamos ao vivo no Facebook Tem um monte de gente te vendo aqui Você ainda deixou o pessoal Tem amigos lá em Portugal ainda? Então depois você vai mostrar esse vídeo Para eles aqui Vai ser muito legal Pode bater palmas aí pessoal Parabéns de verdade Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Eu queria que vocês ficassem Todo mundo bem juntinho Para eu poder filmar legal vocês E receber essa mensagem Com muito amor Com muito carinho Porque tudo isso Tudo isso é para você Minha amiga Me falaram que você está fazendo 80 anos É verdade Eu acho que eu estou rodando sem óleo Você está interassa Está linda Está ou não está gente? Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho Porque tudo isso É para você Em nome de toda a sua família E seus amigos Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece A dedicação para te dar este presente Minha amiga Ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você está vendo E ouvindo Tem o toque pessoal Da sua família E eu Eu tenho um recadinho Que diz mais ou menos assim Para falar a verdade A gente nem sabe Qual vai ser a sua reação Mas essa foi a forma Que todos nós encontramos Para te dizer Feliz aniversário Essa foi a forma Que encontramos Para te dizer Continue assim Essa mulher incrível Que aprendemos a amar Respeitar Confiar Admirar Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Feliz somos nós Por termos o privilégio De termos você Fazendo parte De nossas vidas E da nossa história Essa mulher Pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Essa mulher Que se transforma Em uma leoa Para defender a família Dos amigos E as pessoas que amam Essa foi a forma Que encontramos Para te dizer Amamos você Incondicionalmente Feliz aniversário Pode bater palmas Aí pessoal Ai que da hora Minha amiga Eu conversei Com uma mocinha Pelo zap zap Pensa numa mulher Que gosta de falar No zap Que foi a Patrícia Tá aí? Vem cá minha amiga Palmas pra Patrícia Não tava combinado Né amiga Basta aqui do meu ladinho Chega mais aí pessoal Vem pra cá Patrícia Olha pra essa coisinha Mais linda do mundo E fala o que vem do coração Uma salva de palmas Relaxa Respira Patrícia Bom Isso aqui foi O maior amor Que a gente preparou Porque na realidade A mim tem sido Uma festa Mas como não foi possível É só uma demonstração De todo o amor Que a gente tem pela senhora Nós te amamos Já é uma festa A vida é uma festa Às vezes você faz Uma festa gigante E você nem lembra O nome das pessoas Que foram E as pessoas Que se importam Contigo minha amiga Estão aí Isso é maravilhoso Junta mais pessoal Mais juntinho Mais juntinho Quem mais Eu deixo o microfone Aberto Pra quem quiser vir aqui E desejar um feliz aniversário Quem vem Vem amiga Opa Vem cá do meu ladinho Uma salva de palmas Bom Desejo tudo de bom Pra senhora Dona Gina Que Deus abençoe Muita senhora Eu amo Muita senhora E quero Que Deus Esteja na vida De cada um Presente Feliz aniversário Que lindo Que lindo Vem meu amigo Vem mestre Uma salva de palmas É Dona Gina Eu adipulo meu coração Eu desejo um feliz Aniversário E um feliz Aniversário Eu espero que nós Vem essa pessoa Bacana Alegre Sorridente Feliz Como todos nós somos Meus sinceros Parabéns O Palão tem cara De rico Não Pode bater Palmas aí Pessoal Como é que você chama Palmas pra Luísa Bom Eu queria te agradecer Por todo esse ano Por todo esse ano Que você esteve com a gente Queria dizer que eu te amo muito 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 Queria te agradecer Por tudo que a senhora Me fez por mim Que lindo Pode bater palmas aí Pessoal Vó e mãe com açúcar É maravilhoso Como é que você chama Mestre Palmas pro Vinícius Representa Mestre Vó Eu queria te agradecer Por todos esses anos Sendo essa avó carinhosa Essa avó Que foi uma mãe Uma segunda mãe Pra mim E queria te desejar Um feliz aniversário Um feliz ano novo Obrigado Boa garoto Mandou bem pra cara Pode bater palmas aí Pessoal Quem mais Vem mestre Pega mais aqui Uma salva de palmas É gente É isso aí Feliz ano novo Quer dizer Feliz aniversário Quero agradecer A senhora Se você é minha mãe Por ter me aturado Todos esses anos Eu sei que nem foi fácil Mas estamos aí Feliz aniversário Te amo muito Pode bater palmas aí Pessoal Ai que legal Quem mais Junta mais aí pessoal Todo mundo bem juntinho Junta bem Dê parabéns pra Gina Que Deus abençoe a senhora Por muitos e muitos anos Com saúde e paz Pode bater palmas aí pessoal Uma salva de palmas Que bonitinho Pessoal que tá aí atrás Chega mais aqui Quem mais vem Aproveitar Quem vem Pelo menos mais uma pessoa Então Você sabe que a gente Tava começando a fazer homenagem Aqui pra Gina Isso Você chegou atrasado né Uma salva de palmas aí pessoal Você viu que a hora Que você apareceu ali A Gina falou Vem 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 Representa Uma salva de palmas aí pessoal Georgina Georgina Pra quem não me conhece Eu sou o Gabriel Sou incline aqui Da dona Georgina É Eu não sei nem O que falar Porque Pra muitos aqui Ela é vó E Hoje em dia Não tem a minha vó Mas Eu vejo ela assim Também como minha vó Como se fosse minha mãe Também Porque A gente sente esse carinho É E é gratificante Ver tudo isso Eu agradeço Pela vida dela E que Deus abençoe Cada vez mais A vida dela E continue Anos e anos ainda Obrigado Dona Georgina Pode bater palmas aí pessoal Eu acho que a dona Georgina Tinha que fazer um discurso Vocês não acham não? Vamos lá Discurso Minha amiga Georgina Vem pertinho de mim aqui Pode vir devagarinho Parabéns de verdade Segura um pouquinho o microfone Espera aí Georgina Espera aí Vamos ver Vamos ver como é que está o pessoal Palmas para a Georgina Eu acho que eu posso melhorar Palmas para a Georgina Agora ficou bom Ficou bom Eu agradeço A sua surpresa Que a minha nora me fez Porque eu não esperava Porque Nem pensava Eu pensei Mas eu gostei Porque já tinha feito Mas com o meu irmão Antes de ser as doido E foi uma recordação Muito bonita Por isso eu só tenho Eu quero agradecer É isso E com essa surpresa O cara me pegou Surpresa Que eu queria ir na minha parte Mas eu agradeço a todos E a todos Superiores Ao Deus grande Que eu sigo Ao Deus maravilhoso Que tem me dado Saúde Que tem me dado Força Que tem me dado Cara Pela honra e glória Do Senhor Que eu estou aqui hoje Porque eu era Lançar para ter partido E Deus que deu mais um Tempo de vida Vida com abundância Vida com abundância Grande Satisfação de estar Na minha família Porque esse Deus Consigo É maravilhoso Muito grande E poderoso Na minha vida Se não fosse ele Hoje eu não estaria aqui Mas como Deus é bom É grande E poderoso Estou aqui para falar Obrigado Senhor Obrigado meus amigos Obrigado Jesus Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus Abençoe a todos Que vieram na minha casa Hoje Seja aqueles que já se for Como aqueles que ainda estão aqui Que Deus abençoe a todos E que digam Deus abençoe eternamente Até o ano que vem Que lindo Pode bater palmas Que ela merece Eu queria que você ficasse Bem juntinho Da sua família Deixa eu te ajudar Bem juntinho Ai que lindo Todo lugar é comum Até Jesus passar por ele Né Jorginho Eu acho que você Não tem noção Do amor que você Desperta na tua família Eu sempre falo que Alguns presentes Tem preço Esse tem valor Porque É mais ou menos assim Minha amiga Eu acho que o maior presente Que você está recebendo Da tua família Dos seus amigos Na minha Modesta opinião pessoal Eu acho que não É A loucura de amor O maior presente Que você está recebendo Da sua família Na minha opinião Chama-se Tempo O tempo que eles se predisporam Pra te dar esse momento Pra escrever pra você Pra escolher as canções Pra você E pra estar aqui Porque as vezes É mais ou menos assim Minha amiga Você chama um parente Ou um amigo Que mora na rua de trás Ai você fala pra ele assim Vem comer um bolinho Em casa Amanhã ele vai te mandar Um zap E vai falar assim Ô Jorginha Desculpa Não deu pra ir Mas se essa pessoa Tem um parente Que mora lá na Bahia E morre Cata o cartão de crédito Se endivida na passagem E vai pra um velório Ai eu faço uma pergunta Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu pra aquela pessoa Literalmente o que você tem De mais precioso? Seu tempo E é isso que a tua família Tá dando pra você Pessoas que estão aqui Algumas que não estão aqui Mas que eu achei muito legal E eu vou enfatizar isso Mais uma vez Quando me contrataram Pra te dar esse presente Ninguém Eu disse literalmente Ninguém quis brilhar Sabe aquela coisa? Fala que fui eu Não, ninguém Eu nem sei quem me contratou aqui O que eu posso dizer pra você É que a tua família É família na essência mesmo E a gente olha pra você Minha amiga E vê uma energia Muito positiva Muito incrível Olha a amizade De quanto tempo Hoje em dia Você olha o Facebook E o Instagram As pessoas deixam de ter amizade Porque tem uma opinião política diferente Ai, não curtiu minha foto Eu vou excluir a pessoa Olha aqui, ó Amizade de anos É isso Na raiz Estou muito feliz E muito honrado De verdade De estar aqui Porque eu acho que você Não tem noção Do amor que você desperta Na tua família Galera Seguinte Vou colocar uma música aqui E eu não sei Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz, galera Solta a voz Solta a voz E pra Jorginaloba Então como é que é? É hora! 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 Um beijo e um abraço Na Georgina Bora cumprimentar Nossa homenageada Vamos lá! É hora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Faz quem ama, recebe quem merece. Quero agradecer a cada um de vocês que curtiu um pouquinho do nosso trabalho. Estou vendo a fotinha de vocês aqui na nossa live. Eu quero muito agradecer a vocês que estão dedicando um pouquinho do tempo de vocês para curtir o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Um maravilhoso ano novo para vocês. Que seja repleto de muita paz, saúde e muita luz. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima live. Valeu. Obrigado, gente.